Era uma vez um menino que sonhava grande querendo ganhar o mundo business Pedindo a Deus que realize os seus sonhos e eu dê mais uma chance nessa vida Meu pai me ensinou a lutar por meus sonhos e eu nunca vou me cansar de sonhar grande Minha mãe me ensinou a viver e andar de uma forma que eu possa sorrir Todo instante Soma em todo instante Rest of the world O negro reenso inarmo que Deus cupboard Pedindo a Deus, passei nessa via mais nada pra Deus Sumindo hard e não絡 pra trás Essa vida é você quem faz Diz pra você que você é capaz Sim, é capaz Era uma vez Um menino que sonhava grande Querendo ganhar o mundo business Dizendo a Deus que realize os seus sonhos E o demais uma chance nessa vida Meu pai me ensinou a lutar Por meus sonhos e eu nunca vou me cansar De sonhar grande Sonhar grande Minha mãe me ensinou a viver E andar de uma forma que eu posso é só rir Em todo instante Em todo instante Sonho alto e não olho pra trás Sonho alto e não olho pra trás Valeu Essa vida é você quem faz Diz pra você que você é capaz Sim, é capaz Eu amo quem, amo quem, amo quem mais Sai de tu, sai de, 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 sai? Só você que você, você e você as Se a capaz Tchau, tchau.